o tomate é uma cultura de grande importância no cenário nacional e uma das hortaliças mais consumida no mundo pois pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para quem não conhece amigo Diego vivo na África e moçambique e hoje estamos aqui para podemos ver sobre a plantação do tomate no Brasil se já gostar do vídeo pelo título de vídeo já se inscreva no canal ative o sininho e dá as notificações e não se esqueça de poder comentar deixar qualquer conteúdo sua e também não se esqueça também de poder ativar o sininho das notificações para que não fique fora das nossas novidades fazendo isso Bora reagir Uau pessoal esta é a plantação do tomate não sabia que era tudo digital apesar de se usar um pouco a força do ser humano mas dá para ver que é tudo mecanizado Uau pessoal Uau que legal essa é a plantação parece isso mesmo o Brasil não é só um grande consumidor do tomate mas também é um eficiente produtor desta hortaliça isso quer dizer que o Brasil também consome e faz a produção do tomate isso que é lindo pessoal o tomate possui propriedade de anti-inflamatora pessoal para quem não sabia disso e também possui vários benefícios para a área de saúde e muito mais previne também contra doença do câncer de próstata não sei como se fala nem também previne-se do infarto isso que é legal pessoal repara essa implantação eu não sabia que era feito assim o tomate tem um crescimento ilimitado podemos chegar até 10 metros de comprimento Uau isso é legal família a temperatura ótima para germinação do tomate pessoal é de 15 a 25 graus isso que é bom para a plantação também ajudará muito e uma das vantagens do tomate também pode ser cultivado em qualquer tipo de solo pessoal isso é engraçado em qualquer tipo de solo o tomate é cultivado que legal isso pessoal para a colheira de tomate são realizada diversas colhetes em média são seis colhetes que são e são precisados para a colheita do tomate o cultivo de tomate teve seu início no Brasil no início do século 20 no município de pesqueira no empernambuco o cultivo de tomate está dividido em quatro grandes grupos que é cereja italiano salada e santa cruz são essas variedades de tomate que existe em todo mundo e também para e também para aumentar a formação né o estado de Goiás é que mais produz o tomate no país né ficando atrás São Paulo e também aí o estado de Minas Gerais São Paulo está em segundo lugar e Minas Gerais em terceiro lugar e estamos aqui com os principais países que mais produzem o tomate Estados Unidos China Itália Brasil e Espanha que legal né também nos benefícios né o tomate é vitaminoso na vitamina do complexo C também outros benefícios do tomate o tomate ajuda a perder peso né para aqueles que são gordos ou gordas como eu dizia no tomate ajuda a perder peso porque contém um pouco de calorias e é rico também em fibra e o sistema de cultivo de tomate está dividido em duas classes que são cultivo em campo e cultivo em é o que é mais aplicado no Brasil e isso que é legal pessoal não sabia que se repara essa toda maravilha pessoal e também o tomate é uma das plantas que é muito e que necessita muito da água com este vídeo deu para ver que o tomate oferece vários benefícios na área de saúde e também é rico em algumas vitaminas na área de vitamina o tomate tem vitamina do complexo C e na área de benefício para saúde também ajuda na perda de peso e também ajuda para que a pessoa não passe por um infarto e ainda é pessoal esse foi mais um vídeo hoje se você gostou deixa o seu like se inscreva no canal não se esqueça também de comentar e deixar aqui o seu like para que me ajudar a entender de que YouTube você gostou deste vídeo feito isso muito obrigado até a próxima tchau